A votação foi acompanhada pelo Ministério Público, pela Comissão Especial Eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, um dia e um movimento que está transcorrendo de forma normal, transcorrendo bem. Eu acho essa eleição importantíssima. Por quê? Porque é uma eleição que visa os direitos das nossas crianças. E hoje, se a gente prestar bem atenção, a gente vê que tem muita criança abandonada, muita criança que não vai à escola. E o Conselheiro Tutelar, ele acolhe tanto as crianças como a família. Então, eu acho que é importantíssimo você sair de casa para votar. Foi um pleito duro, como deve ser toda eleição. Disputada, com muitas pessoas indo aos locais de votação. Então, disputa entre os candidatos ao Conselho Tutelar. O município de Mossoró fez sua eleição para o Conselho Tutelar. E pensar agora na posse dos eleitos. Nós avaliamos o pleito como tranquilo, sem nenhuma intercorrência. Encerramos agora a votação. Já divulgamos a 33ª e a 34ª. Tivemos um empate em um candidato da 33ª, mas aí nós temos três dias úteis para fazer como o edital nos diz. Nós vamos avaliar a questão da nota do candidato. E, possivelmente, amanhã a gente já divulgue o resultado completo da 33ª. E, possivelmente, no dia.